MÚSICA Se tiverem tempo, claro Porque é importante Vocês seguirem a história, amigos Tomem atenção a estas situações Perdemos o John Cena Como é que ele está aqui A apontar para o Silvio E depois temos uma vitória contra o Batista Combates rumo ao título O Silvio está a lutar Está a ganhar Prestígio para chegar Ao tão aguardado momento Do título Entretanto, o John Cena Conquistou o título Da WWE Contra Randy Orton No Royal Rumble Exatamente, no Royal Rumble Depois, manteve o título da WWE Frente ao Big Show Na Elimination Chamber E vamos ver o que é que segue Triple H Diabo que não é bem-vindo I like how you have been carrying yourself Lately You might be the future of the WWE Will be watching your match tonight Do you confirm this? Ok Ele diz que Está a gostar do meu desenvolvimento Pelo meu próprio pé Basicamente Do meu trabalho Enquanto à minha evolução You might be the future Sou o futuro da WWE E vamos ver no combate Desta noite Para confirmar Essa situação Vamos ter um combate difícil Ah está O rematch O rematch Amigos E desta vez Eu não sei se vocês viram Mas para quem viu o episódio Não, neste momento já toda a gente viu o episódio anterior Perdemos com o John Cena Mas o Silvio não facilitou Tipo Comecei um bocadinho desconcentrado no combate O John Cena aproveitou Deu uma porrada Porrada E chegou a um ponto Que já não consegui mesmo Dei uma ao máximo E não consegui De maneira alguma Para o John Cena Estava muito forte Parece mesmo Que eles meteram O combate Em outra dificuldade Vamos ver Se neste Vai ser A mesma coisa Silvio Visitor John Cena Paris France Paris Paris Está A entrada do Silvio Vocês já sabem Como é que é Como é que não é Vocês já não vão dar mais nada Até ao final desta série Mas preparem-se Preparem-se Para o que vem Em 2K16 Aquilo promete Amigos Promete WWE 2K16 Em outubro No final de outubro No canal do Silvio E promete ser épico Por isso Não percas Tam 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 You can't see me What time is now Now You can't see me Vamos embora amigos Vamos ajustar contas com este Palhote E a coisa promete Que vai aquecer Temos tido combates Difíceis De últimos tempos Que eu já pensava Que não ia ter Mas Temos a ter Entretanto Nós temos Mesmo no lado mau Já temos uma barra Grandelhona Não sei se vocês repararam Temos que irá No início Agora o Silvio Isso Primeiro Mais Isso Agora Já chega Já chega Vamos tentar Eu só estou meio Adromescido Está ok Agora vou lhe dar aqui Mais uma Na cabeça Para dizer Esperto Queres Brincar com o Silvio Então toma lá E agora Vou lhe dar A backhand Está feito Mas não estava a apanhar De costas Não Virou-se outra vez Oh my god Agora ganhou o meu Calma Silvio Tu consegues É o John Cena Oh my god Rápido Olha Olha Vanta-te Toma lá Na boca Isso Oh Silvio Há como é Sola-se a farce Vamos ter dificuldade Vamos ter Vamos Dropkick Oh my god Muito bem Silvio Bora 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 Vamos puxar aqui ao canto Entretanto O Silvio também Oh my Eu falhei o taco Teve a estudar Uns oh my god Estive a ver uns vídeos Que o pessoal Nos comentários Aconselhou-se-lhes ver Ahm Vi nos E nos comentários Do vídeo passado Deixaram Um passado Ou no outro Anterior Deixaram-me uns videozinhos Uns links nos vídeos Para ver os oh my god Que existem todos O Silvio já praticamente Fez todos Quer dizer Praticamente Talvez fique para a metade Eu não sabia Mas há um oh my god Amigos Há um oh my god Que parte o ring Todo Que é com o Mark Henry E com o Big Show Eu fiquei maluco Mas é uma coisa Que provavelmente Eu não irei fazer Por isso Também Por isso é que estou a dar spoiler É que parte o ring Completamente O ring cai Você foi Oh my god Assim está bem Mas há vários Deixa eu ver se vocês Conseguem fazer aqui Algum que não tenha feito Olha, olha E eu sei que o JBL gosta de fazer excuses E ainda dizem As pessoas Que ele estava Doce Mas sabe o que Eu tinha que fazer Uma liga de diferença Nada Não ia parar O John Cena Aquela noite Olha Este aqui é qual Deixa eu ver se você já fez este Ah, pois não Olha, olha Ai, Zez D.D.T. Oh my god D.D.T. Oh my god Ai, Zez É uma espécie de D.D.T. É uma espécie de D.D.T. Que dá pra partir cabezas Meu Está morto ele, não está? Olha aqui Oh, velhote Olha aqui Que as vossas garrafas de água Não estão aí Sem nem nada A boa da tempo Os vossas não encheram Em isso, meu É isso Olha o gajo Morreu pra vida Você sabe Não há um performer Que teve um impacto maior Do WDB Em uma década Que o John Cena E o John Cena Está o que? Aí está o que? Por que? Ah, não John Cena Temos que ir pra dentro do ring Que ele está a chamar Oh, balhota Ele está escortado Em volta As vossas É isso Ah, só rápido Então o que vais a fazer Contagens Que eu estou daqui Da prada Olha, olha Nervoso Nervoso Não, não, não Por favor Oh, meu Deus Não É isso Agora já tens! Agora já tens! Bem jogado! Estás à rasca das costas! Então peraí que eu tenho aqui uma cena para ti. Não sei se tem aqui algum oh my god. Não, aqui não tem. Bora! Isso! Vamos ao Bulldog! E sai! Não! 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 Não, não! Vamos lá tentar fazer lá fora, amigos. Querem o quê? O da mesa? Fazemos o da mesa? Ou o dali do cantinho? Por que lá fazemos o da mesa? Hoje? Não! Oh my god! Vamos fazer antes deste aqui, Zé! Vamos partir ali a situação! Spear! Brrrrrrrr! John! Tina down! Isso é incrível! Estás bem ou andaste a beber demasiado ao pequeno almoço? 5! Isso foi muito tempo, King. Quando você sai da mesa, o jogo se torna incrível. Sim, você está certo! E eu acho que vamos acabar com o combate, amigos, não? Vamos acabar com o combate. Sai daqui, mas tu pensas que vens da onda. 7! 5! Sempre! 4! 1! 2! 3! 3! O vencedor pela forma de pinfall! Está feito! A revenge contra o John Cena, amigos! Vitória! Vamos ao final! Com dois Oh My Gods épicos! Vejam este! Este é novo, amigos! Este o Silzy não tinha feito! Daí aquele Hashtag DDT Oh My God! O Silzy pediu! O Dan Ambrose e o Roman Reigns! O Shield! O Team! Eles têm agora estado os dois juntos! Muito fortes! Greatest of all time! Grande combate! Se aqui a avaliação! O Triple H agora também irá dizer qualquer coisa! Não, amigos? O Triple H disse que ia ver o What's Up! Neste combate aqui ia ver como é que era e como é que não era! Está tudo dado a Kanza! É o que interessa, né? Se ele ganhou... Provavelmente ainda haverá mais uma época! Nós estamos na WWE 5! Houve pessoal que já me disse que era na oitava que o jogo terminava! Que o jogo terminava! Não sei! Estamos em Março de 2020! Estão a ver a minha barra do heel? Já bastante grande! Top Photo from last night! Ah! Eu ganhei! E acho que apareceu o Triple H! Triple H com o Batista e com o Randy Orton! Só que eu acho que como carreguei no start! Aquela situação andou! Mas! É! Portar ali a foto! Não sei o que! Great win last week! There are perks to being to face of the WWE! I have a surprise for you this week! I hope! This will motivate you become the top dog! Parece que o Triple H agora entrou em cena! Será um dos últimos a entrar em cena já a meter-se comigo, né? Já tivemos tantos, 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 tantos! Os últimos que eu me lembro foi os Wyatts que se meteram comigo! E por agora já me deixaram! Agora parece que o Triple H está-se a querer experimentar o ass... Olha, 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 olha! Roman Reigns está fazendo isso aqui! Ele está fazendo isso! Ele está fazendo isso! Roman Reigns está assistindo! Vai ser giro! Oh my god! Sills! Ah, sério! Eu não posso combater, amigos! Isto está tudo ensinado, amigos! Oh my god! JIT! Olha, olha o árbitro! Oh my god! Olha o Roman Reigns! O Roman Reigns vem-me ajudar! Oh my god! Assim está bem! Senhor árbitro! Olha ali, Senhor árbitro! Bora! 1, 2, 3... Eu estou do lado mau, amigos! Se vocês pediram... Qualquer coisa que está acontecendo? Está ganhando combate mesmo com a McKenzie, não está? Dale. E eu acho que tudo bem que o dele é de gão, sabe? Olha o Boodalas! Boodalas que também foi um... do início, até muitas vezes encontram ele. Ainda em Smackdown e também... Se não estou em erro na cena do início, como é que se chama? Quando faltou um... ... ou naốtra cena é outra cena. não interessa vamos ver o que é que segue isto não contou como combate não é? vocês querem haver a ação ali vimos um combate em que o Silvio não jogou mas é interessante também essas partes e acho que deveria ter ainda mais mais essas partes de história de um aparecer com mais regularidade ou a win against an O'Brien I think that puts your line for a main event match against Randy Orton at the next pur purview now you will see how is the face of the WWE vamos ganhar amigos this is getting ridiculous I just got a match cleared by your GM Daniel O'Brien and I visit the face of the WWE Sills and Randy Orton a sério? John Cena está me a desafiar com o Daniel O'Brien as caras do WWE que provavelmente é o Randy Orton e sou eu agora e quando é Daniel O'Brien vezes John Cena normalmente os combates do Star Team são combates mais difíceis ainda que os porque temos dois combatentes normalmente sempre que fazemos o tag o outro intervém não deixa ganhar vamos ver o que é que dá amigos mas acho que deu aqui uma volta interessante a história acho que a história deu aqui uma volta interessante não acho amigos? acho que sim olha oh my god a sério meu ah é só atacar os outros aí temos o shield agora do nosso lado como nós estamos do lado mau estamos com o shield do nosso lado tá certo também temos a intro deles eu não sei o que quer dizer então vou entrar outra vez Daniel O'Brien o Daniel O'Brien isso não tem jeito nenhum para dizer volos em eles ou não quem é que segue se é que segue alguém alô alô já está o combate amomato então bora já estão ouvindo mais já estão lá pra baixo já estão ouvindo mais aqui por baixo de mim olha já começa mal Um suplex explosivo. Então... Oh meu deus! Vai dar a cabo das costas do meu homem. Ai, Jesus! Que estica dentro do Daniel Ryan! Olha! É isso? Então toma lá um com o Outline. Olha aí nervoso! Outline! Não é preciso entrar, oh Randy. Estás maluco? Pau! Sim, a tourezinha! Tau! Bum! Vamos finalizar, se calhar, amigos. Não! Combate rápido! 1, 2, 3! Porquê? Porque nos ajudaram também, amigos. Também nos ajudaram! Winners by way of pinfall! Seals e Randy Orton a ganhar este combate de maneira mais fácil para quem não viu. Quer dizer, acho que viram, né? Sei lá, eu já não sei. Há pessoal que anda para a frente nos vídeos e não vê nada. Não vê tudo, mas... Eu sei que penso que vocês vejam tudo. Mas para quem não viu o início do combate... ... 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